Para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ter uma vida abundante, o primeiro passo é encontrar a riqueza que existe dentro de nós. Quando nós encontramos essa riqueza que existe dentro de nós, nós não ficamos mais em conflito. O problema do conflito emocional é esse, porque a pessoa se sente insegura, ela acha que ela não tem todo o conteúdo dentro dela, ela tem a tendência a procurar fora, ela busca o amor fora, ela busca o reconhecimento fora, ela busca tudo fora. E deixa de buscar dentro de si que é o único lugar onde está tudo que ela precisa. E por que uma pessoa age assim? Por que uma pessoa procura fora algo que está dentro? Devido ao condicionamento do ego, das crenças, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você sentiu, que você presenciou durante toda a sua jornada, toda a sua história, fica gravado na tua mente subconsciente. Nossa, como eu tenho falado isso aqui para vocês, quem me acompanha sabe, fica gravado e você fica agindo no piloto automático. E cada vez que você age no piloto automático, você não acessa esse poder que você tem dentro de você, essa conexão com a tua inteligência infinita. Você age em função do ego e quando você agir em função do ego, você vai sempre se sentir insatisfeito, triste, não vai se conectar com as coisas que você quer, as oportunidades não vão aparecer, porque simplesmente você está no condicionamento do ego. E essas crenças, elas viram tão verdade dentro de nós, elas se tornam convicções, tanto que quando você vai às vezes falar com uma pessoa, a pessoa defende aquela ideia, ela fecha a mente, ela defende aquela ideia, por quê? Porque é uma convicção, é uma crença. E aí como que a pessoa quer ter resultado diferente na vida dela? Como é que ela quer ter clientes? Como é que ela quer prosperar? Como é que ela quer ter um bom relacionamento com os filhos? Quer ter um bom relacionamento com o esposo? Enquanto ela não sair das garras do ego?